Música Então, essa aula aqui conclui esse capítulo 5. Vou falar sobre magnetização. Com isso a gente conclui então as equações Maxwell finais. A gente só mostrou as equações Maxwell no vácuo, a gente agora vai incluir a presença de meios materiais, as meios materiais vão ser levadas em conta com o emprego desse vetor magnetização, então a gente conclui as equações de Maxwell para a magnetostática. E daí a gente também fala sobre alguns tipos de meios materiais. Bom, o que nós vimos na última aula foi o conceito de dipolo magnético, a gente mostrou a propriedade importante do dipolo magnético, que tem uma similaridade com o dipolo elétrico, né? O que a gente falou, né? Um dipolo na origem, representado pelo parlamento M. Vamos esquecer agora como é que esse M é obtido, mas M naquele caso da espira circular foi I vezes a área da espira e a definição de AZ tem relação com a rotação da corrente, né? como é que está sendo o movimento de spin, digamos assim, do dipolo. Então esse dipolo há uma distância AR, formando o θ com o eixo do dipolo, e aqui você tem o versor AR, né? Que define essa direção, sentido, espaço. Então a gente tem a expressão por potencial vetor, muito parecida com a expressão do potencial escalar. E zero, né? 4 PR2. E dessa expressão você tem o B, né? Que é uma forma parecida com o campo elétrico, de um dipolo elétrico, né? Bom, se você tivesse um dipolo agora, é fácil de calcular. Se você tivesse um dipolo localizado num ponto X' qualquer, né? Eu quero saber o efeito desse dipolo num ponto X, basta determinar quem são, quem é o versor do AR, né? Que é o versor que vai de X' para X, né? Eu chamo esse aqui de AR. E a distância AR é essa distância entre esses dois pontos, né? No caso, AR passa a ser o vetor de diferença sobre o módulo, E a distância AR que aparece lá seria o módulo. E a expressão fica mais geral agora, certo? Independente da localização do dipolo, né? Potencial vetor, então, assume uma forma. Também é parecida por causa do elétrico, né? M0, M, vetorial, X menos X' sobre 4π, módulo a cubo, né? Módulo a quadrado com módulo, daqui fica módulo a cubo, tá? Bom, então, essa aqui é a questão. Suponho você tem agora um material que é uma coleção de dipolo, né? Efeito magnético do material, da matéria magnetizada, ou seja, das correntes ligadas. O que é uma corrente ligada? É um átomozinho que tem movimento orbital do elétron, ou espinho do elétron, o que quer que seja, não importa. Então, em algum lugar, no material tem um momento de polo, certo? Vamos admitir que essa quantidade de polo é muito grande, como sempre, né? No volume V, tá? Então, se você diz que no volume dv' Develinha definido por um vetor da posição X' Aí você quer observar o efeito dessa coleção de dipolo, no ponto X, dentro do polo material, certo? Então eu vou dizer que nesse volume dv' nós temos um aumento de dipolo dm. É claro que a matéria é discreta, mas se você tem muitos átomos de molécula, pega um volume que se chama diferencial com 10 átomos, um cubo de 10 átomos por 10 a 1000 átomos, já é um volume diferencial. Então você pode admitir que esses dipolos estão continuamente distribuídos e digamos que para você obter no volume dv o número de dipolo dm, a gente define a função de densidade, densidade de dipolos. Vou chamar de M maiúsculo. Ou seja, se eu multiplicar esse vetor por dv, eu tenho dm. Por definição, m é a razão, o número de dipolo medido no volume, soma todos os dipolos, mede o vetor distante, divide pelo volume, aí você tem um vetor M maiúsculo que a gente chama de vetor magnetização. Nada mais é do que a densidade de dipolos magnéticos. Mesma coisa no caso elétrico. Lá foi a polarização, dp dv, m dm dv. Em cada ponto do volume, a magnetização é colinear com o momento dipolo local, no volumezinho pequeno. Quer calcular o momento dipolo do volume? Basta integrar mdv no volume todo. Se você quiser saber o volume, que é o volume de dipolo integral e mdv. Basta integrar essa expressão, certo? Mas em resumo, quer dizer o seguinte, que o potencial vetor dc de m de volume é obtido usando essa expressão, né? dA é igual a dm, né? Detorial x menos x' e eu posso pegar o dm e substituir pela densidade vezes volume. dv' vezes m. m em que ponto? No ponto x'. Então com isso eu posso somar, ou seja, a soma é a integral, né? O potencial vetor total da matéria. Em qualquer ponto de parte, dentro ou fora, vai ser a integral de volume m que depende das coordenadas do elemento de volume para o potencial vetorial x menos x' sobre 4π m du' Só para gente sempre mostrar a semelhança. No caso escalar, nós obtivemos, para disposição de polos elétricos, algo assim. dv' e o produto escalar, a mudança é sempre essa. Vitorial para escalar. Seguindo sininha. Sobre 4π. Módulo público. Ui? 4π y0. Talvez a semelhança, a quantidade, a única diferença é a natureza vetorial. Um vetor escalar. Certo? É. Bom, a gente poderia então calcular o efeito magnético, de materiais magnéticos agora, saber se eu souber isso aqui, eu posso calcular, certo? O que que eu faço? Calculo o potencial vetor da distribuição, eu calculo B, igual a da sonora de A. Eu tenho efeito, agora não de cifrito elétrico, não de corrente seguido, mas de matéria magnetizada. Baixou saber o estado de magnetização da matéria. Olha o que a gente vai ver depois, né? Como a matéria se magnetiza, né? Muito bem. Até agora, a gente falou, né? vou falar sobre corrente de magnetização, né? É... Observe que até agora a gente falou, ele trabalhou sempre no vácuo, né? Ele definiu um campo magnético, da relação B igual a 0H. Só que agora com a matéria magnetizada, ele vai ter uma definição mais geral com essa quantidade aqui, sabe? Então, sério. Suponha, raciocínio semelhante ao que nós fizemos antes no caso elétrico. Suponha que por alguma razão você tenha a combinação o volume, novamente, sabe? Um elemento deverinho, você tenha duas funções que caracterizam o efeito magnético nesse volume, certo? Uma é, por alguma razão, uma corrente livre, né? Corrente de circuito, caracterizada pelo vetor densidade de corrente, bota aqui L, tá? JL quer dizer correntes tradicionais de circuitos elétricos, cargas livres se movendo, certo? Tem corrente livre JL, L de livre, né? E eu posso também imaginar que eu tenha nesse elemento de volume, se tiver uma magnetização aí qualquer, certo? Essas coisas não ocorrem no mesmo lugar, certo? Mas se você olhar essas quantidades como funções, né? Você pode imaginar assim, bom, em alguns lugares JL é diferente de zero e M é zero. Em outros lugares JL é zero e M é diferente de zero. Por exemplo, um exemplo típico, como é que isso acontece? Um transformadorzinho, né? Você tem aí... Como é que você tem essas duas coisas que eu tenho? Um núcleo magnético, tá? Um material de ferro magnético, você enrola com... um fio, tá? Você faz uma bobina em torno de um material magnético, né? Pra que você faz isso? Pra concentrar o campo dentro desse... O objetivo desse material é você deixar que o campo fique mais concentrado e não saia, né? Que tenha essa propriedade, certo? Mesma coisa no caso elétrico. O material de elétrico, ele puxa o campo pra dentro. O material magnético também puxa o campo magnético pra dentro, tá? O objetivo de fazer isso... Então, é melhor fazer isso com esse material magnético que sem. Tá? Ele vai vazar mais, sabe? Você quer aumentar o efeito que você está fazendo. Então, você tem aí esse enrolamento, né? Então, o que você tem aqui... É uma corrente livre, né? Se você quiser olhar a densidade, vai ter a densidade que dá a corrente I aqui. E ao mesmo tempo tem a madeira magnética, M. Eles não estão no mesmo lugar, só estão em lugares diferentes. Mas você tem assim... Imagine ser no volume, né? Em alguns lugares tem corrente, em alguns lugares tem magnetação. Então, a gente simbolicamente faz isso aqui, tá? Posição do elemento de volume... X linha... E vamos observar o efeito no ponto X. Então, tradicionalmente o que a gente faz é separar as correntes, né? Separar os efeitos. Existe o efeito causado pela corrente que flui. Superposto o efeito causado pela matéria magnetizada. É só somar o número dos efeitos, né? Então, o potencial vetor resultante vai ser aquele devido à corrente livre... É... Desculpa... ... da... Foto de 0 aqui. Devido à corrente livre é um termo simples, é um JL aqui em cima, na realidade. Não tem produto diretorial nenhum, né? Sob 4P, módulo... Simples, né? Mais o efeito da matéria magnetizada. A gente simplesmente soma os dois efeitos. Tá aqui o efeito da matéria magnetizada. Que é essa contribuição agora, sabe? Então, resumindo, né? Potencial vetor de corrente livre e magnetização é a soma dos efeitos. Só isso. Mais nada. O que a gente quer fazer, como a gente vê lá no caso elétrico, é pegar essa expressão, fazer manipulações com essa expressão, pra torná-la parecida com essa. Em que ela difere... Bom, tem produto diretorial aqui em cima, tem um módulo aqui embaixo. A gente quer fazer algo parecido... E, efetivamente, tem um módulo embaixo, pra ele poder juntar as expressões, certo? É... Deixa eu ver se eu perdi lá. Vou pegar aqui... Vou pegar aqui... Eu só vou mostrar... É... O roteiro de como fazer isso. Se eu conseguir abrir esse negócio direito. Se eu conseguir abrir esse negócio direito. Tem uma série de etapas aqui, pra chegar nisso, que dá aqui, mais ou menos, uma página, né? Eu não vou perder muito tempo, só vou mostrar o roteiro, só mais ou menos, certo? Se você trabalha nesse depois, vem com calma isso aí. Então, qual o nosso objetivo, né? Vou botar um pouquinho aqui pra... Então, essa é a expressão que nós temos, certo? Ao objetivo fazer essa expressão parecida com essa. E, como sempre, temos aquela... Relação, né? 1 sobre o inverso com a hora da distância, vem do versor unitário. É esse que nós fizemos aqui na realidade. Que é o gradiente da função inversa, né? Se eu botar o linha, fica mais. Se eu tirasse o linha daqui, seria menos. Se a operação fosse sobre x, seria menos aqui. Sobre x', como x' é o segundo argumento, aqui dá mais, certo? Então, observe que esse produto vetorial, m vetorial, aquele termo lá, vai dar m vetorial, que é o gradiente da função inversa, né? Certo? E daí faz uso de algumas identidades vetoriais, né? Eu fiz algo parecido na aula retrasada. Certo? Contar a regra da cadeia, né? Usando... Aqui tem um termo da regra da cadeia, que é o m vetorial gradiente de f e que f é a função inversa. Então, é... Nós temos aí... O que nós temos aqui, tá certo? M vetorial opção inversa, que é m vetorial gradiente, dá algo desse tipo aqui, né? Observe. O que aparece? Um sobre módulo, que é o que a gente queria, e aparece aqui a rotacional de m, e aparece o segundo termo, que é a rotacional de m sobre módulo, né? E daí nós temos um teorema aqui do capítulo 1, que a gente comentou, que é o equivalente ao teorema de Gauss. Só lembrando aqui, o teorema de Gauss é assim, ó. Integral do divergente de um vetor é igual ao fluxo do vetor através da superfície que limita a v, né? Tem um dual disso aqui por causa do vetorial. Integral de volume, isso é mudar ponto pra x, tá certo? O rotacional de um vetor é a integral de superfície desse produto vetorial aqui. Então, a única diferença, apesar de dar trabalho de mostrar isso, mas no fundo é muito simples, né? Só mudar ponto pra x aqui, tá? E manter essa posição, né? Se não mudar a posição aqui, ponto de sinal, vai ser a posição certa, tá? Por que isso, né? Então vamos olhar lá novamente o que nós temos de expressão, né? Em resumo. Isto aqui corresponde a dois termos, né? Um é um que já tem a posição inversa e tem um numerador igual a isso aqui. E um segundo que tem um rotacional de um vetor, tá? Bom, esse primeiro termo aqui, ele se combina com esse, né? Apareceu um rotacional de m, agora eu vou escrever, certo? Um termo dessa expansão aqui é, só pra botar aqui separado, é rotacional de m sobre módulo, né? Um termo da expansão, né? Um termo da expansão da RKT, rotacional de m sobre m, que é idêntico a esse termo aqui, né? Tem 4π, né? Tem m0, eu posso combinar este com esse. E vai ter, então, no numerador do numerador, vai ter JL, no numerador dessa integral, mais rotacional de m, né? Só que é o nabla linha que ele tá falando, né? Só lembrando, linha que ele tá usando, certo? E linha tá associada à variável integração. Então, um termo que veio daquele potencial vetor da matéria magnetizada, é parecido com outro termo. Ele tem um numerador, é uma mudança de JL para JL mais essa adição. E sobra um termo que é o rotacional, certo? Estou senti olhando aqui. Esse termo aqui, ó. Rotacional desse vetor. Então, você tem uma outra integral lá, que é... Parece o segundo termo, né? Que é a integral de volume. É, tem um termo positivo que aparece, né? É, a gente só vê se não tem o senão errado aqui, pessoal. É, tem o senão errado aqui. Aqui é menos, tá? Certo? Observe que tem um menos aqui, né? Esse menos tem que estar aqui, tá certo? Então, esse termo de fato, tá certo? É a rotacional de m que aparece aqui. Tem um sinal negativo aqui, que tem que ser negativo aqui, tá certo? Então, tem um riozinho na postila. Aqui dá um menos. Então, vamos só fazer... Isso aqui tá rápido, né? É a opção zero, né? Isso é a fórmula copiada, que eu esqueci de fazer a modificação, né? Então, vai ser... O segundo termo é menos... Vou botar aqui... Menos... Mi zero... Rotacional de tudo, né? Na verdade, esse 4pi tá fora, né? Deixa eu tirar esse 4pi daqui... Originalmente, tá assim, né? Isso aqui é menos... Aí, ele faz assim... Rotacional... Mi zero... M... Sobre 4pi... E aqui, tá certo? Nós temos o quê? Nosso teoremazinho aqui, tá certo? Integral de volume do rotacional de vetor é igual a ds vetorial vetor integrado na superfície que limita o volume. Então, o nosso volume, originalmente... Cadê? Tá aqui... Ele tem... O exterior... Um vetor ds linha, né? Se chama ds linha... E a superfície que limita o volume é sigma, né? Então, pelo nosso teorema lá, você tem... Isso aqui vai dar menos... Pegar uma superfície que limita o volume... Ds linha... Vetorial... M... Fizeram M, né? 4pi... Módulo de x menos x linha... É... Escrevendo ds linha, né? Como sendo... Magnitude... E o vetor normal pra fora do volume... Sempre pra fora, certo? N é pra fora do volume... Então, em cada ponto, você tem um vetor unitário, N, né? Pra fora da... 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 Região... Escrevou? Tá? Então, isso aqui vai dar... Menos... É... Vs linha, né? Mi zero... N... Vetorial... M, né? E eu posso mudar o sinal, tá certo? Agora eu posso mudar o sinal, invertendo a posição dele com M... Isso aqui vai dar uma contribuição... Pronto. Isso é o que dá, então, essa manipulação que a gente fez. Deu um termo que eu separei, literalmente o volume... Foi lá junto com o JL... Deu um termo de superfície aí, né? Então, o potencial vetor, em resumo, vai dar o quê? A igual a... Então, você tem... JL mais... Rotacional de M... Um... H... Um... Zero... Um... Mais um termo de superfície. E isso nos permite identificar o que são esses termos que apareciam aí. Então tudo se passa como se, se você quiser interpretar assim, existisse uma densidade de corrente equivalente do volume, que é a soma desses dois termos. E o que aparece aqui? Quando você tem um potencial vetor que aqui embaixo é módulo, é porque aqui em cima é densidade de corrente. Ampere por metro quadrado. Então tudo se passa como se no volume a corrente efetivamente fosse JL, mais um termo que eu vou chamar de JM, sabe? E esse JM por definição é o segundo termo que está ali. Ele vai chamar isso aqui de a densidade de corrente de magnetização. O que nós estamos dizendo aqui? Que se a magnetização estiver rotacional, isso é equivalente a dizer que existe uma correntezinha, uma densidade de corrente no material. É como se fosse uma densidade de corrente dada por essa expressão JN. E se você tivesse a corrente livre, você tem a soma desses dois termos. Então a corrente aumentou um pouquinho por causa da magnetização. É uma forma de interpretar. Por que isso é bom? Porque a gente pode calcular as coisas modelando com essas correntes equivalentes. É como se essa corrente aqui estivesse aonde? No vácuo. É como se você tivesse a matéria e jogasse no lugar dela essa corrente de magnetização. Se tiver presente também a corrente livre, você soma as duas, bota tudo no vácuo, bota aquela distribuição no vácuo e calcula os efeitos magnéticos decorrentes dessa distribuição. Então, diretamente, posso calcular por b ou salval com a magnética se quiser, ou calcular por tensão vetor e depois com a magnética se eu quiser. Pode ser mais fácil. E isso aqui é o que? Mais especificamente. E isso aqui? É um termo semelhante a esse, só que é de superfície. Mesma coisa, denominador é módulo, de superfície. Então, o que aparece aqui? Tem que ser uma densidade de corrente superficial de magnetização. Então, esse Km é como se existisse na superfície um vetor Km, que eu vou chamar de que é o m vetorial n, se existisse o vetorial, não nulo, que é a densidade de corrente de magnetização. Vou falar assim, superficial, que é mais fácil. Superficial, cinz e x, entendeu? de corrente de magnetização. Aonde? No vácuo. Suponha que não tenha corrente de volume, certo? Suponha que a única coisa no novo seja isso. Então, um material magnético é equivalente a uma superfície de corrente no vácuo. Uma superfície lá, imaginária, certo? Só superfície. Dentro é vácuo, fora é vácuo. Você bota num lugar, essa corrente é equivalente aqui. Então, o material é equivalente a isso. Vamos só explorar um pouco mais aqui, certo? Pra gente entender bem porque que dá isso, né? Campo de uma pastilha magnética. Exemplo. Ou seja, com esse formar ali, eu posso agora calcular o campo de um material que não tem corrente de circuito, mas só uma alimentação, certo? Então, vamos admitir que existe tal material que seja a forma de uma pastilhazinha, né? Então, é uma pastilha magnética, né? Eu posso fazer quatro. porque está um já que eu cantamos de电, né? Você fica igual que qualquer outroensitive ocorre 마지막 de cela, demais isso. Vamosiver a Reflex服, né? A rapazinha-meimNER, né? Ahem. Vamos ahora para estilha magnética. Ahem... É importante aqui pra ti. Ahem. Ahem. mais ou menos assim, tem uma matéria magnética. Bom, admitamos que você tem aí, onde nós tenhamos uma partilha de espessura T, aí lá, de material magnético que foi magnetizado e atingiu o estado de magnetização simples aqui. Vamos adivinhar que essa partilhazinha de raio A espessura T, é delgada, né, essa aqui é muito pequena, é uma só A, tem aí uma magnetização que é M0, bastante, né, pra não complicar muito, certo? Olha, com essa nossa forma livre, eu posso então substituir a partilha pela densidade corrente Jm, e o que tiver na superfície da partilha, M, em que N é o vetor unitário para o exterior, né. Nesse exemplo específico, né, nossos dipolts estão todos fazendo assim, certo? Estão produzindo M pra cima aqui, né. O que não varia, a densidade pode magnético constante, né. Então, como M é constante, né, rotacional dá zero, né. Esse é um exemplo simples, que é a magnetização, a corrente de magnetização volumétrica é zero, tá. Então, só tem na superfície. Então, você tem a tampa de cima, né, a tampa superior, desse material, a tampa inferior. A superfície que limita o óleo, né, a tampa superior, a tampa inferior e a superfície lateral, né. a normal é radial e cilíndrica, né. A tampa inferior, a normal é pra baixo. Superfície lateral, a normal é radial e cilíndrica, né. A normal é a R, né. Tá. Bom, e daí você vai calcular, bom, quais são as correntes na superfície da pastilha, né. Bom, aqui você tem M vetorial e não dá zero, né. Mas de baixo também, certo. Na lateral, M zero a Z, vetorial a R, terceira vez do primeiro dá o segundo, vai dar M zero a F. Então, você tem aí uma pastilha que tem uma corrente de superfície. É como se tivesse uma corrente circulando aqui, certo. Nessa superfície aqui. Então, esse material é equivalente a essa corrente de superfície. O que é isso aí? Asimutal, né. M zero, certo, ele não falou, né. Unidade de M qual é, né. Moralidade de M, vamos lembrar a definição. Momento de dipolo, ou magnetização, é Tm, dv. M é corrente de zárea, ampere, metro quadrado, instrumento internacional, dv é metro clúbico, ampere por metro. Que é a unidade da densidade de corrente superficial, ou seja, ampere por metro. Então, para todos os efeitos, o que essa partilha representa? Qual é a corrente que atravessa essa espessurazinha T aqui? É como se tivesse uma corrente I, dada por K vezes o comprimento atravessado, ou seja, K escalar a Φ vezes a espessura T. Então, esse é o comprimento atravessado. A normal é tangente à superfície, que é o A Φ, K escalar Φ vezes T. Isso aqui vai dar M0. Isso é como se tivesse uma corrente, certo? É como se fosse uma espira circular, cuja corrente M0 vai ser T. E aí eu posso calcular o comprimento dessa espira, certo? A gente vai calcular já já. Eu vou saber porque que deu isso, certo? Então, é aquela história, né? Você tem aí... M0 vai parar... Tá. Tá. Você tem aí, para todos os efeitos, a nossa pastilhazinha é equivalente a um fiozinho, que circula uma corrente que a gente acaba de calcular, e aí eu posso calcular, o efeito magnético, no eixo dele. Então, o que nós temos? Equivalentemente, nossa pastilha é equivalente a uma espelha cuja corrente, M0 vezes T, que é delgado. Se fosse extensa, eu teria que calcular realmente a distribuição de corrente, calcular a soma de todas as contribuições usando integral de superfície. Mas aqui não precisa porque ela é muito delgada, então eu construí seu fiozinho, enfim, cuja corrente de M0T. Então, calcular o campo aqui, é lei de Biosavá direta. Porque eu falei, tira a pastilha, bota a distribuição de corrente do vácuo, é uma espira no vácuo. Lei de Biosavá diz o que? B é igual a integral de linha, M0, I, DL', vetorial X menos X', essa expressão do Biosavá. Bota X aqui, né? X igual a Z, a Z. X' é esse vetor que vai da origem até o elemento de comprimento. DL' é o elemento de comprimento, que é A, D, F', A, F'. Então nós temos o quê? B é M0 sobre 4π. Integral de 0 a 2π. Tem um A, né? A, D, F'. Tem a correntinha aqui também, né? Depois ele substitui, certo? M0 e A, sobre 4π, D, F'. A, F'. O vetorial X, que é Z, a Z. Menos X', que é A, A, R'. E esse vetor módulo dele é A2 mais Z2 ao meio, levantou o público. A, F' com A, Z é o segundo, com o terceiro. Dá o primeiro, dá o A, R'. A, F' com A, Z é o segundo, com o primeiro, dá menos A, Z. Mais A, Z. Vezes algo que está fora da integral, que é esse termo aqui que não depende, vou botar aqui do lado de fora. Então, 1 sobre A2 mais Z2. Então, mais uma vez, né? Integral de A, R', D, F', dá... O vetor radial em cilindro é a integral dele na conta. A, R'. É A S, a S. Ah, é a S. A Resultante do vetor... Quando a pergunta é S, é sempre 0 a resposta. É... A integral de coseno e seno, da 0 até da 2π. Certo? E aqui é constante, né? Tá 2π. Tá no campo B. De 0, e... A2, A com A, né, sobre 4π, não deu π, não está faltando 2π, né, deu 2π sobre 4π, sobre 2, é, deixa assim mesmo, sobre 2, A2 mais Z2, é, quer dizer mesmo, né, bom, a corrente é M0T, então, isso aqui vai dar agora, B igual a M0, A2T, M0, falta um AZ, né, um AZ aqui, o campo está no eixo Z, certo, então, o campo de material aqui não tem corrente, de circuito, material magnético, né, material magnético, está calculando. Bom, faz sentido essa resposta, pessoal? Vamos dar uma olhada, se está certo isso aí? Bom, aí você tem, ó, se eu souber a magnetização do material, eu sei que a certa distância do material tem um campo magnético, um vetor B, dado por essa quantidade, é, por metro quadrado, né, então, eu posso calcular com as coordenadas, espessuras do material, né, raio da pastilha, etc. Mas vamos dar uma olhada nessa expressão, certo? É, bom, quem é o momento de bola da pastilha? É magnetização, que está aqui, vezes o volume PiA2 T vezes M0 AZ Então, esse M0TAZ é o momento de bola sobre PiA2, né, M0TAZ é igual a, é, vezes A2, né, posso botar A2 também, vezes A2, mais isso aqui, MzTAD, TAD vezes A2, é M sobre π, tá, então, B vai dar, MzTAD, momento dipolo da pastilha, sobre 2π, A2, mais E2, A3, né, tá, o que mais, bom, se eu estiver muito longe do dipolo, da pastilha, vou desprezar esse A aqui, só para a gente ver o que vai dar, certo, é, B vai dar, 0M, sobre 2π, o módulo de Z ao cubo, certo, se Z for negativo, B está para cima, né, certo, isso aqui, tem um campo sempre que está fazendo isso, bom, vamos ver isso aqui, em relação à expressão do, a sintótica do dipolo magnético, B, dipolo magnético, longe dele, a ser dipolo pontifórmico, tem um campo que é dado por M0, sobre, 4π, se mais de R ao cubo, né, isso aqui ele falou na aula, na aula anterior, tá, o campo de dipolo, é que nem o dipolo elétrico, não é a expressão, né, vamos lá, no eixo Z, vai dar o que? eixo Z, a R vale, vamos fazer Z positivo, né, a R igual a Z, R igual a módulo de Z, posso botar ainda mais, né, a R igual a Z, é, então, o que que vai dar isso aqui, né, 3m escalar a Z da M, M escalar a Z da M, certo, M sem ser vetor, vezes AZ, menos M, que é 3m, menos M, que é igual a 2m, tá, então, B vai dar, 2 com 2, vai ficar µ0, M, sobre 2π, módulo de Z, né, que é essa expressão aqui, longe da pastilha, da expressão assintótica do dipolo que a gente desenvolveu antes, tá, então, tá, razoável, né, tá, coerente, tá, em resumo, o que foi que a gente fez aqui, mostrou que um material magnético é equivalente às suas correntes de magnetização no vácuo, com isso eu posso ir colocando de qualquer coisa agora, ou de circuito, ou de material magnético, ou os dois juntos, posso transformar os dois efeitos, tá, bom, estamos prontos agora para definir o que que é o vetor campo magnético, né, no vácuo eu falei, bom, vamos chamar um campo aqui, para tirar o misérito das equações, um H, chamar esse campo, por enquanto, de campo magnético, né, ele é uma réplica do campo B, bom, e agora na matéria magnetizada, como é que ficam as coisas? Vamos olhar de novo, né, para a expressão para o potencial vetor, né, isso aqui eu vi tempo, sabe? Vou me dar aqui, então, ele falou assim, bom, se tiver uma magnetização, vai ter uma corrente equivalente de volume, e uma corrente equivalente de superfície. As equações diferenciais, que nós temos, né, especificam o que, né, rotacional de, uma delas é divergente de B, permanece, né, nada mudou, o B continuou sendo zero, porque isso veio da lei de Deus salvado, né, tudo está sendo construído a partir da lei, né, e a outra é rotacional de B, igual a mi zero, só que agora todas as correntes que existirem, tá certo? É o que aparecer aqui no numerador dessa expressão. Então, se o numerador aqui é J, aqui aparece o zero J, se é J1, aparece J1 aqui, se é J equivalente, aparece J equivalente aqui. Tá? E esse termo aqui, o que foi feito com ele? Ele não aparece na rotina diferencial. Corrente de superfície, corrente de linear, não aparece na equação diferencial, porque, quando você integra, se existirem essas idealizações, elas aparecem na integração. O resultado da integração desse processo, se existir alguma coisa de superfície, vai aparecer quando você integrar. Tá? Tá bom? Mas nunca aparece, essas coisas nunca aparecem na equação diferencial, né, nas equações diferenciais, para o campo. Aparece só esse termo aqui. Na verdade, esse termo, se você integra e passa numa superfície, aparece um termo de superfície, vai aparecer exatamente essa integral aqui. Quando integrar, sabe? Mas não aqui na equação diferencial. Então, as equações de macro, levando em conta agora, a matéria magnetizada, são obtidas simplesmente pegando o que tiver no numerador da integral de volume, que eu não botei aqui, deveria, da integral de volume, jogando aqui na equação diferencial. Tá? Olha, mas quem é JEC, né? JEC é quem? É a parte livre, mais, o termo de magnetização, que é a corrente de magnetização, JM, que é a rotacional de M. Tá? E aí nós temos o quê, né? A rotacional de B, e aí eu vou passar esse rotacional de Lá de Lá, vai ficar rotacional. B menos 0 N, igual a 0 J livre. Bom, do jeito que eu estou fazendo aqui agora, quem aparece no segundo membro é só a corrente que a gente consegue medir, a corrente de ciclo. Tá? São coisas que a gente consegue mexer, manipular. Eu não consigo manipular muito a corrente atômica, sabe? Posso magnetizar o material macroscopicamente, criar as correntezinhas atômicas, mas eu não posso lidar com a corrente atômica em si, não é conveniente. Mas corrente de ciclo eu consigo. B igual a R I, né? Tem um circuito, fica atenção V, sabe a resistência de ciclo, sabe qual a corrente, sabe mais ou menos como ela está distribuída no material. Então isso aqui é fácil lidar, certo? Bom, então essa grandeza aqui, é que a gente vai chamar agora de uma grandeza, de forma inteligente, para eliminar o Mi zero. Vamos chamar isso aqui de Mi zero. Observe, se isso aqui não existisse, né? Isso aqui dava o resultado no vácuo, Mi zero, H, né? Imagina a foto disso aqui, B igual a Mi zero, H. Então eu vou definir agora de forma mais geral, B menos Mi zero, M, que é Mi zero, H, certo? Vou chamar agora a divisão geral, levando em conta o vácuo e matéria. Se for no vácuo, não tem matéria, não tem magnetização. Bem com a Mi zero, H. Se tiver matéria, então essa é a combinação da Mi zero, H. Ou seja, a relação que a gente obtém é o que a gente chama de relação constitutiva no meio material. Que é um pouquinho diferente do caso elétrico, tá? Observe a diferença aqui, sabe? B é Mi zero vezes a soma dos dois. Ambos têm a mesma dimensão, dimensão, ampéria por metro, ampéria por metro, tá? Tá? Só abriu um paredezinho. Lá no caso elétrico, foi assim, B igual a E por zero, E, mais B. Tá? Só vezes zero, mais B. Aqui é Mi zero vezes a soma, sabe? Bom, e com isso, essa segunda equação fica simples, né? Se eu faço B menos Mi zero M igual a Mi zero H, Mi zero vai embora. Então fica uma equação de Maxwell, né? Uma magnetostática. Agora aí, vamos ver duas quantidades. Uma nova quantidade, que é final, definição final dela. Que é dificuldade. Divergente de B igual a zero. E uma equação é uma segunda quantidade, que é rotacional de H. E agora eu vou tirar o subscrito L, certo? Igual a J. Subtente-se agora o quê? Quando aqui tem H, aqui tem a corrente livre, corrente de circuito adicional, certo? se eu botasse B aqui, é Mi zero, J todas as correntes que você imaginasse. Matéria, etc. Mas a gente vai separar dessa forma, que é mais fácil trabalhar assim. Posso, diretamente, sabendo a corrente de circuito, calcular H e calcular B da relação constitutiva. que é mais fácil. Tá? Então, essa é a forma final das equações de Macho. Beta é de emergência zero, lei de Ampere, que é rotacional de H igual a J, só na magnetostática, é claro. Capítulo seguinte, vai ver que isso aqui tem um segundo termo que a gente não está colocando até agora, certo? Mas, para a magnetostática, é essa a forma final, tem que ter essa conexão entre os campos. Então, você tem agora B, densidade de fluxo magnético, Weber, por metro quadrado, H, é o campo magnético, e M é magnetização. No fundo é o que? Densidade de polo magnético, magnetização. Também, pé por metro. Tá? Então, aí você tem a forma diferencial, e se eu aplicar os teoremas da NASA, de meteorologia, eu vou ter a forma integral, que já fez isso antes, fluxo magnético, para fora de uma superfície, de um ônibus, da superfície sigma, para zero, não há carne magnética, na natureza, e circulação de H, que é a lei de Ampere, circuito e tal, é igual a corrente envolvida. Corrente o que? Livre, envolvida, sabe? Vamos voltar por causa da pastilha, sabe? Pastilha, que o equivalente é a espira, não é? Foi isso que a gente mostrou, cuja corrente é M0T. Tá ela aí. Vamos, se gostar bem, essa história. Preciso dentro daquilo. Eu venho aqui, com o caminho fechado, vamos fazer assim, que fica mais fácil, de entender direito, assim. Em fechado, pegando aqui, um pedaço dessa, observe, eu estou circulando também, com a área sempre à esquerda, né? Daí eu posso calcular duas quantidades aqui. Bom, que é integral de HDL desse problema aqui? A corrente que circula aqui é I, chamada de IM, tá certo? IM porque isso aqui é associado à magnetização do material, M0T, né? Circula uma corrente IM nessa espira, certo? Vou ter que dar essa integral de VIN aqui. Vai dar quanto? Vai dar zero? Vai dar zero? Hã? Vai dar quanto? Bom, qual é a corrente livre nesse problema aí? Tem corrente livre? Tem corrente de circuito aqui nesse problema? Ou nós temos uma pastilha? originalmente tem uma pastilha, digamos, isolante, sabe? Não tem correntes livres, tem uma pastilha, com magnetização. Corrente livre é zero, certo? Então, isso aqui, a integral, o que é a integral nessa superfície aqui, superfície de integração é essa aqui, ó. E vai dar um resultado na unul, como cruzar exatamente aqui com esse fio, sabe? Então, a corrente livre é nula. Então, a integral de HDL dá zero. Certo? Mas se eu fizesse, o que é a integral de BDL? É mi zero vezes a corrente envolvida. Quem é a corrente envolvida? Total. É a livre, que é zero, mais a magnética, que é em M, certo? Não vai dar um... porque é a constante que aparece, é mi zero vezes a corrente envolvida. Ou seja, o verdadeiro campo magnético, é o B. Ele vê todas as correntes existentes. Ele não quer saber se é livre ou não. Se é de magnetização ou livre, ele pega todas as correntes, mas quem é que está passando aqui dentro da área? É em M, então é zero vezes em M. É isso que vai dar o resultado. Ele é o campo real, ele que leva em conta a corrente. Mas o campo H está integral da zero, sabe? Você vê bem a diferença. Não tem corrente nenhum problema, montacional de H é zero, circulação de H é zero. Ele existe, mas tem circulação nua. Vamos olhar um pouquinho mais por que que deve ser resultado, né? Por que que essa pastilha é equivalente a uma corrente que parece ser macroscópica, né? Olhando de cima, certo? Então, essa pastilha magnética que tem correntes atômicas que dão aquelas momentos de pólo, ela é equivalente a uma corrente macroscópica que passa pela borda da pastilha. Então é como se coletivamente essas contribuições atômicas resultassem nesse efeito externo, forte, digamos assim. O que que aconteceu aqui? Se você quebrar isso aqui, no fundo os dipôls são várias correntezinhas microscópicas, circulando de forma coletiva. Se você olhar quanto custam esses três volumezinhos aqui, você tem isso aqui, na borda do... certo? Uma coisa que faz isso, macroscopicamente, né? Se você for somando os efeitos, vai se cancelar, vai se cancelar e vai sobrar na borda externa. Um efeito coletivo, como se fosse uma corrente realmente circulando. Mas no fundo, está todo mundo só circulando localmente, mas a soma dos efeitos dá um efeito global forte, né? Que pode ser forte dependendo do material, né? Se você tivesse um cilindro magnético, o que que nós teríamos? Corrente de superfície, que a gente acabou de calcular, M0 a fi. Seria equivalente a isso aqui. É como se fosse um solenoide, certo? Um enrolamento. Só pode você magnetizar desse jeito assim, deixar ele magnetizado, é como se fosse um solenoide circulando com a corrente. Temer magnetmente. Certo? E o efeito coletivo. Você criou um estado e você teve esse efeito coletivo. Certo? Muito bem. Bom, como no caso elétrico, né? É mais fácil de ver esses materiais, no caso magnéticos. Vamos ver alguns tipos característicos, né? De meios materiais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Eu vou falar rapidamente sobre isso aqui. A matéria, o estado da matéria, do ponto de vista magnético, ele é caracterizado... O que você faz, na verdade, se tem um material magnético ou não, o que você faz é enrolar com a bobina, né? Cipular com corrente, a corrente microscópica equivale a um campo aplicado a H, né? Aplica-se o campo e vê a resposta, a magnetização. Alguns materiais... Então, a forma mais simples de resposta é aquela em que o material é linearmente... A magnetização é linearmente relacionada com o campo aplicado, né? Então, tem um fator... Observe que MH tem a mesma dimensão física, né? O fator de escala é adimensional. É chamada de susceptibilidade magnética. Então, esse parâmetro diz quão forte, quão fácil é magnetizar o material ou não. Tem materiais que são fáceis de magnetizar, tem outros que simplesmente não... A resposta é pequena, certo? Tem materiais... O que eu vou falar sobre isso? Quando você aplica um campo, a tendência dele é produzir um efeito oposto, uma magnetização que se opõe ao aumento do campo, certo? Isso é a lei de Lenz. Você aplica um campo, o material tende a produzir uma magnetização aposta. Então, materiais que têm essa propriedade são chamados... É claro que se você tem um átomo sozinho, ele pode fazer isso. Mas se você tiver vários átomos juntos, eles acoblam dentro de si, o efeito é mais complexo do que isso. Mas há alguns materiais em que isso prevalece. Então, esses são chamados diamagnéticos, né? É um efeito fraco, mas que existe. Em que QM é muito próximo de zero, é muito pequenininho o efeito, mas é negativo. Então, o material diamagnético é esse cuja a magnetização fica um pouquinho oposta ao campo aplicado. É um efeito muito pequeno, certo? Então, o que acontece com um material desse tipo? Bom, a resposta dele é linear, né? M como função de H é uma função linear desse tipo aqui, tá? Se você retira o campo, o efeito produzido é zero. Se você retira o campo, tem uma magnetização que se opõe ao campo. Bom, o que acontece em materiais desse tipo, né? Bom, é... E tem materiais, né, senhor Ponto Procurado, cuja resposta é um número positivo, né? Esses são chamados paramagnéticos. Ser diamagnético ou paramagnético, aí depende da estrutura do material, né? E você pode, usando mecânica cônica, saber o que vai acontecer, né? Pode ser diamagnético ou paramagnético. Numa temperatura, ele pode ser diamagnético, você baixar a temperatura e virar paramagnético. Depende, sabe? Tem muitos efeitos que prevalecem. Então, esse aqui é o diamagnético, né? E o paramagnético seria algo assim, né? Em ambos os casos, o efeito é pequeno. É um efeito muito fraquinho, tá? Muito pequenininho. É... O que quer dizer isso, né? Se você botar a relação constitutiva, o que acontece? Meu conhecimento eu vou fazer porque, de fato, tem um período mais o P, E zero H mais M. M, é... Vamos dizer que o material é isotrópico, não é? E se ver, se eu for ver que no caso de direção, tem um lugar que vai dar... KM vezes H. Se eu colocar aqui dentro, isso aqui vai dar B igual a B0, 1 mais Ki, é a letra grega Ki, né, que eu estou falando dela, mas... Então o que acontece com o material para ou diamagnético, um material linear simples, né? Tudo se passa como se o material tivesse uma permeabilidade, Mi, que é um fatorzinho ligeiramente diferente de Mi0, certo? Isso aqui é a permeabilidade do material. Então o material para ou diamagnético é uma permeabilidade, que é dada por essas simples... Elas são simples aqui. Então a permeabilidade do material vai ser o quê, né? Menor, ligeiramente menor, não é muito menor, um pouquinho menor de nada, muito pequeno. Se o material for diamagnético, né? E ligeiramente maior que Mi0 é um material paramagnético. Bom, e os materiais mais interessantes para se fazer magnetismo são os materiais ferro, né? Ou ferre, né? Tem vários tipos, mas eu falo até o magnético, que ele dá as características que a gente quer discutir aqui, certo? Então é aquele material que tem um forte acoplamento entre dipólos magnéticos internos. Se você pega um campo e alinha todos os dipólos material, com o campo externo aplicado, né? Você consegue alinhar os dipólos e criar um estado macroscópico de magnetização, né? E quando você retira o campo, ele se acoplou tão fortemente que se mantém, tá? Eu tiro o campo, a magnetização fica retida. Então se você olhar a curva de magnetização de um ferro magnético, é aquilo que a gente falou no caso do ferro elétrico, né? Se você fizesse um... Se o material nunca tivesse sido magnetizado antes, né? Você começaria com o estado zero. Facilmente você magnetiza o material, ele vai rápido aqui, né? E até você saturar, certo? Você satura, você alinha todos os dipólos. E quando você tenta tirar o campo, o que acontece? Você tem um resíduo aqui, né? Você não tem mais magnetização zero a campo zero, sabe? Então você só consegue zerar a magnetização se você aplicar um campo reverso e você tem aí, então, esterese, né? O fato de você, para um dado campo H, será exatamente isso, né? Não saber exatamente quem é a magnetização, tá? Por exemplo, aqui, né? Deixa eu aplicar um campo H1 aqui. Quer dizer, eu não sei o que aconteceu no material. Ele tá lá magnetizado de alguma forma, né? Eu venho aqui, bom, qual é a magnetização se o campo for H1? Bom, pode ser o quê? Pode ser este valor. Pode ser este valor ou pode ser este aqui. Tem três soluções, tá? Eu só vou saber qual estado atual se eu souber como é que foi a história de magnetização do material. Quanto mais apertado foi este aqui, quanto mais fino foi este aqui, ou seja, Quanto mais assim, né? Isto aqui é uma situação. Se eu afinar isto aqui cada vez mais, fica um pouco mais fácil determinar o estado. Deixa eu tentar ver se eu consigo... Assim tá muito grande. É quase assim, né? Se a coisa for praticamente, né? Assim, né? Você tem uma incerteza, né? Mas não é tão menos assim. Tem mais ou menos uma faixa pequena de valor de magnetização para um dado valor de campo magnético, certo? Então é como se você... Campo H diferente zero ou positivo, dá uma magnetização de saturação, né? Se você tiver campo aqui, você sabe mais ou menos qual a magnetização, né? Ou estiver aqui, bem longe, certo? Dessa incerteza. Então, tem materiais de saturação... O campo já tá magnetizado, fica naquele estado, praticamente, como se fosse um ou zero, né? Como se fosse este aqui, praticamente, certo? Campo reverso, reverta a magnetização, certo? Certo? Então, o material de esquiva, ele não pode representar por uma permeabilidade. Ele não tem permeabilidade, certo? Então, a gente precisa dizer que o estado de magnetização é M e calcular os efeitos a partir daí, né? É... Deixa eu fazer aqui um exemplo, né? É... É... Deixa eu fazer aqui um exemplo, né? E... É... Eu vou fazer aqui, hein? E... Brá, eles não podem precisar de muito. Vamos elaborar um pouco mais esse conceito de corrente de magnetização e ver de fato que as coisas são como são e porque elas fazem esse sentido, certo? Por exemplo, estamos vendo aí um caso Esse é o mesmo? Eu vou achar tudo aqui. Vamos aí, fazer mais uma coisa, fazer mais uma, fazer mais, fazer mais, fazer mais os elementos aqui. Fazer mais duas vezes. Só isso, não é? Nós temos aí um... Condutor, em corrente, em corrente, nesse condutor, na direção autogonal do quadro, na direção autogonal do quadro, na direção autogonal do quadro, na direção autogonal do quadro. Tá sendo coordenadas? XY. Z tá sendo 4, certo? Isso aqui é o raio externo desse material, tem uma capa, né? Então, isso aqui é um condutor. Aqui tem uma capa de raio B e essa parte aqui, o raio interno desse condutor é A. Fui no condutor, a corrente, J, essa bolinha vermelha, ele tá cruzando a sessão traversal, uniformemente, J0 a Z, né? Aqui fora você tem vácuo e aqui você tem um material de permeabilidade mística. Quando eu falo que o material tem permeabilidade mística, eu tô dizendo que o material é linear, né? B com a 6H, certo? Então, vamos falar sobre a base. Isso aqui, sobre a base a base de 파enicológica. Vamos lá, escar por exemplo? Vamosincorrando a base de�� корrente M2. Agora, óprime a base de Kane é que a base de usados 400. Muito bem ou seja, mas o porquê seria de alta hampa ou piante que usammos os carretos The file from the VA, which can we make, of course, so que nós temos você! O BMW, nós temos aqui, vocês usamos os carretos, então vamos fazer uma hora O kara, si, somente, que o problema é a série deincelo 꼭inho, Certo? Ou fora, né? Posso integrar dentro ou fora. Nesses caminhos aí. Né? Estou mostrado aí, tá? Ou ainda fora. Mais externo ainda. Tem três caminhos aí, tá? Integração para a linha de pé. A linha de pé diz o quê? É a corrente livre envolvida. Certo? Então pega o caminho C, ou este, ou este, ou este, e veja quem é a corrente envolvida. Isso é um problema de alta simetria, certo? Esse material premiável, ele também é cilíndrico, ele tem simetria de rotação, simetria de tonelação, né? Na direção V. Todas as estruturas mostradas aqui tem simetria cilíndrica, certo? Então, qualquer caminho que eu escolher, é claro, né, fora da, fora da, da, do condutor, né, se R, né, que eu esqueci de colocar ele aqui, tá aqui, isso aqui é R, certo? Então, se R for maior do que A, qualquer que seja a posição dentro ou fora do material permeável, a corrente envolvida sempre vai ser quanto? Bom, vai ser o valor que der aqui dentro, né? Vamos chamar de Y, certo? Bom, se a densidade é uniforme, é porque esse J0 é a corrente por unidade de área. O J0 é, e isso obter a 2, certo? Então, nós temos aqui, para R maior que A, o H, se eu fizer o cálculo, vai dar H vezes 2πr, né? H é azimutral, né, vezes 2πr, então eu vou dar H. H vai ser igual a, vai ser igual a, vai ser igual a corrente I, sobre 2πr, a Φ. Esse é o resultado que se obtém do lado de fora, certo? Vamos admitir que esse condutor também tem permeabilidade de zero, que é o caso geral do condutor, isso tem permeabilidade muito próximo da, uma dentro do varro, certo? De zero. A única coisa diferente é isso aqui, né? E aqui é o varro de novo, certo? É... Então, para R maior que A, você tem esse efeito aqui, né? Então, se você quiser, vai ser J0, A2, sobre 2r, a Φ. Eu não estou muito preocupado com o campo aqui dentro, não, mas se eu quisesse calcular o campo aqui dentro, a gente sabe que ia dar um resultado linear, né? É menor que A, eu teria H igual a J0, R, sobre 2, a Φ. Nós já fizemos isso antes, tá? Vai dar esse resultado aqui. Dentro, o campo aumenta linearmente para a distância e fora do varro. Eu não estou muito preocupado com o campo aqui, eu quero saber só o campo mais fora, para a gente ver a questão do material magnético, como é que ele vai atuar, certo? Bom, se eu quero calcular, bom, quem é o campo B? É fácil, B igual a minha H, né? Se A for menor que R, menor que B. Vamos calcular só fora, tá? Só aqui. Nessa região entre A e B, B igual a minha H. Então, basta eu botar um Mi na frente do campo H. B vai ser igual a Mi J0, né? A 2, sobre 2R, a fim. Ou Mi 0I, ou Mi I, sobre 2Pi, aqui, né? Sobre 2Pi. Ah, não, sobre 2R, tá certo, né? I sobre Pi A 2R. Eu vou fazer isso, tá? E para a E, maior que B vai dar o quê? É só botar o Mi 0. O campo H é o mesmo, Mi 0. Esse é o resultado. E a magnetização, quem é? Bom, vamos calcular, certo? Entre A e B vai dar o quê? É, bom, vamos ver, né? B vale Mi 0, H mais M, né? Com B igual a Mi H, então você tem a possibilidade de obter M de H, né? M igual a Mi, menos Mi 0, sobre Mi 0, H. Então você tem o quê? M igual a... Permeabilidade relativa, né? Menos 1, vezes H. Então antes de BH, eu boto isso aí, certo? Ora, no meio de permeabilidade de Mi, isso aqui dá o valor não nulo. Se fosse fora, no VAR, isso aqui daria zero, né? Então você tem magnetização no material permeável, M, VAR. Isso vezes H, ou seja, H aqui é J0, A2, sobre 2R, a Φ. Isso só existe na região entre A e B, né? Certo? Essa é a magnetização, né? Bom, daí vamos ver agora, é... Se eu agora usasse corrente de magnetização, como é que ficava? Então eu calculei diretamente usando agora, né? Relação constitutiva, lei de ampere, vai ficar pela lei direta, né? Se fosse pelas correntes de magnetização, basta eu substituir o material permeável pelas correntes de magnetização. Que são o quê? JM. JM, que é rotacional de M, tá? E KM, que é M vetorial M. Tá? Bom, eu sei já o resultado da JM, né? Quem é JM, certo? Mas eu vou usar isso aqui, ó. Quem é rotacional de M, pessoal? A corrente num material permeável, dentro dele, a de magnetização, ela existe ou não, né? Se existe, tá aqui no JM, sabe? Então vai dar quanto? Bom, rotacional disso aqui ou rotacional disso aqui. Rotacional de M é rotacional disso aqui, que é isso aqui. Quanto é que dá o rotacional de H no material permeável? Oi? No material permeável é esse material azul aqui. Mas dá zero por quê? Não tem corrente livre, porque aqui J livre é zero. Então a rotacional de H, que é a J local, dá zero. Tá? Então isso aqui vai dar zero. Eu podia calcular usando direto, calcular rotacional dessa função, e ia dar zero, tá? Isso aí vai fazer a continha direitinho, né? Então não tem corrente de volume de magnetização, mas tem de superfície. Então vamos lá. Isso aqui é o nosso condutor e a nossa capa permeável por cima dele, certo? M vetorial N na parte externa é esse N aqui, M vetorial N na parte externa é isso aqui, certo? Então em R igual a A, M vetorial N na parte externa é o N para fora do material, que é esse material aqui, né? Então em R igual a A, M vetorial N, que é o K, né? Então em R igual a A, M, M e A, 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 M e A. J0A2 sobre 2R, que é J0A sobre 2, Aφ, vetorial, menos AR. Bom, Aφ com AR dá menos AZ. Aφ com menos AR dá AZ. Então, KA vale J0AZ, né? Então, tem uma corrente de magnetização, como se estivesse aqui, fluindo uma corrente de magnetização no sentido de Z. Como se estivesse vários fiozinhos aqui, paralelos. É. Aqui na borda. Não sei se está certo, mas vamos ver direito aqui. M, vetorial, N. Tá. Pode estar certo, né? É, é o que está aditivo, né? Certo? Então, tem corrente fluindo dentro do condutor, certo? De verdade, corrente tradicional, né? Livre. Mais essa de magnetização, certo? Né? No lado de fora, você vai ter KB, né? Igual a M, vetorial, AR, né? Aφ, vetorial, AR, dá menos AZ. Então, tem a corrente que flui. É, tá certo, né? Ao contrário, tá certo? Vai dar mi sobre mi zero, menos 1. Então, J0, é, A2 sobre 2R. Então, J0, A2, sobre 2B. Aφ, vetorial, AR, que dá menos AZ. Então, vai dar o menos aqui. Azul, certo? Então, é como se aqui tivesse corrente fluindo no sentido oposto, né? Tá aqui em azul. Na borda aqui do material. Tem corrente fazendo, entrando no quadro, certo? É, então aqui, a corrente tá entrando no quadro. Entrando no quadro, certo? Então, nosso material é equivalente a essas correntes no vácuo. A corrente que tá aqui dentro, porque aí, mais essa corrente CA na superfície, mais essa corrente KB nessa superfície T. Então, se eu quiser calcular B, eu calculo B direto, né? A lei de Ampere pra B, né? Diz que o pegado de B, TL, M0, a corrente envolvida, qualquer que seja ela, tá? Então, se eu pegar um caminho entre A e B aqui fora, que é a corrente total envolvida. Vai dar P, FI, vezes 2P, que é R, com a corrente total envolvida, que vai ser a corrente do condutor, I, certo? Essa outra corrente aqui, é a corrente de superfície, vezes o comprimento atravessado, certo? é 2Pi A, vezes Ka, né? Ka tá aqui, ó. 2Pi A, vezes Ka, dá Pi A2, mais Ka, bota assim, Ka, em magnitude, vezes 2Pi A. Né? Bom, Ka vezes 2Pi A, vai dar o quê? 2, cancela, Pi A2, com J0, que dá a corrente I, tá? É, deixa assim, sobre o M0, né? Vezes I, né? I menos I, cancela, né? Na verdade, isso aqui é M0, vezes I, esqueci aqui do M0, tá? M0, aqui na frente, M0, vezes tudinho aqui, né? Então, I menos I, dá 0, vai ficar I, vezes I, sobre M0, vezes I, que vai dar M, vezes I. que é o fator M1 que aparece, né? P, é M1 sobre 2Pi R, Bfi, né? Ou se quiser, M1, J0, A2, sobre 2R, sobre 2R, né? Se eu for para o exterior, vai dar o quê? Bfi vezes 2Pi R, é igual a I, M0, I, mais Ka, vezes 2Pi A, mais KB, vezes 2Pi B. Então, vamos lá. Ka, vezes 2Pi A, vai dar a corrente, isso, vezes a corrente, né? KB vezes 2Pi B, vai dar, mais uma vez, a corrente, vezes o fator, que é menos esse. Isso vai dar 0, a contribuição de 2, eu sei que, isso aqui cancelo com isso, vai dar M0I normalmente. Você tem o B do lado de fora, é igual a M0I, sobre 2Pi R. É, para R maior que B. Oi? Essa é a compreensão simultal, né? Certo? Então, ou seja, o que a gente fez? Ele calculou H, certo? Olhando só a corrente de circuito, e usou a relação construtiva, B igual a 6H, para você obter em B, certo? Bom, e se fosse a corrente equivalente? Está o mesmo estado, mas isso aqui é só para mostrar como as coisas realmente estão certas. E para mostrar aqui, B ele veria todas as correntes, tudo que você imagina com a corrente, você bota do lado direito da lei de ampere e multiplica para o M0, certo? Quando H não, só pega livre, só pula H. Certo? Bom, a gente vai só comentar, né, que as equações de Maxwell fornecem condições de contorno. Não vamos usar muito isso agora não, mas no segundo considero do M1 a gente vai usar. Isso é um, ou seja, quando a gente tem equações diferenciais, a gente vai ter ondas eletromagnéticas, não vai ter o campo H aparecendo nessas ondas, né? Então a gente precisa dar uma olhadinha como é que o campo transita de um meio para o outro, certo? Então se você tem dois meios distintos, quaisquer que sejam as propriedades, N vai de um para dois. O que a gente quer saber é o que acontece, né, quando você tem campos P2, H2, como é que eles se amarram na interface? Uma relação obtida usando a lei de Gauss para o magnetismo, né? Certo? Você pega um cilindro gaussiano e altura H e faz esse HtD a zero e usa a lei de Gauss, essa lei aqui. Bom, no caso elétrico, isso aqui dava a carga envolvida, certo? E lá dava N escalada em 2 menos D1 igual a Rho S. Aqui você vai ter N produto escalar com B2 menos D1 é a carga superficial magnética envolvida que não existe, né? Então, o B normal é sempre contínuo. O B normal é sempre contínuo lá no interface, qualquer que seja o mesmo, certo? A segunda lei, a segunda relação aparece ou dessa aqui. ou de uma mais menos usada que dá a relação direta, né? Vamos voltar para a lei de Ampere. ou seja, isso aqui me permitiria fazendo só pra continuar aqui, né? Se eu pegasse aqui um caminho fechado, né? E aplicasse essa equação aqui e fizesse essa altura tender a zero eu ia obter alguma alguma conexão das componentes tangenciais de H, certo? No caso elétricos, lembre-se, era zero, certo? Então lá dava é tangenciar contínuo, né? Aqui a gente vai usar um pouco diferente. A gente vai obter esse resultado aqui usando essa relação rotacional de H igual a J. Integral de volume em âmbito dos membros vai dar não é? Não é? Não é? Se eu pegar o volume, certo? E isso aqui tem aquele teorema que eu acabei de falar hoje nessa aula que é Ds vetorial H. Então isso aqui semelhante eu tenho o nema de Gauss, né? Integral de volume rotacional H é integral de Ds e retorial de H. Isso aqui vai dar integral de volume e J VV, certo? Então o que eu faço aqui? Eu pego a interface boto o cilindro gaussiano de altura H e a área delta S N é no aval que vai de 1 para 2 se eu fizer H tender a zero a integral de volume aliás, desculpa isso aqui é minha superfície superfície fechada que limita a V, certo? Se eu fizer isso aqui tender a zero a integral na superfície lateral disso aqui dá zero porque a área vai dar zero, certo? Então vai ficar Nds, né? Vetorial H2 que é a contribuição dessa superfície aqui e a de baixo a normal está para baixo então fica menos H1, certo? E no volume isso aqui vai dar ΔS, né? vezes o limite que J H quando H tende a zero isso é um fato se esse limite existir isso aqui nada mais é do que quem? densidade superficial e corrente isso é um limite porque tem corrente de superfície então conclusão N vetorial H2 menos H1 igual a densidade de corrente livre e superficial condição de contorno para o H certo? Ok? Por exemplo, né? Se K for zero o que quer dizer isso aqui, pessoal? Isso aqui é o que? Se K for zero N vetorial H2 menos H1 igual a zero ou seja o que você tem aqui é normal, certo? Se você desenha os vetores eles tem que a diferença dos vetores na interface tem que ser paralela a N então se eu tenho H1 fazendo isso aqui é o meio 2 aqui é o meio 1, certo? Suponha que H2 por alguma razão teria para baixo mas a gente tem que terminar tal que H2 menos H1 seja paralelo ou antiparalelo no caso a N ou seja H tangencial que é a posição de ambos é contínuo só se K for igual a zero corrente de superfície por zero a gente vai explorar isso muito mais no H2 a gente vai ver como é que isso aparece certo? ok? bom, essas são as condições contornas conclui o capítulo 5 tá? e aí é isso agora, né? uma pergunta é isso agora? Obrigado.